Boa tarde aí gente, mais uma live aí, vamos esperar esse povo entrar, a Aninha não faz barulho não e deixa essa gata em paz hein minha filha, eu já tô até ao vivo aqui minha filha. Ana, sai perto dela filha. Ai, com criança não é mole não, tô quase um monge aqui né, cabelo cortado, vamos esperar o pessoal chegar aí, assim que vou falando, porque isso aqui fica gravado, então quem me vê no YouTube não vai ficar assim, eu esperando as pessoas entrarem, eu tenho que falar o que é lá. E o tema aí gente, essa busca pelos aspectos marciais né, pela essência do aspecto marcial do Shotokan, do Karate, né, de um modo geral e o que que a gente traz né, que a gente encontra, o disse-me-disse né, um aceita a versão do outro, o entendimento do outro né, que o Karate do ele é uma arte marcial independente do sistema que é seguido, seja o Shotokan, seja o Goju, o Chorin, o Shito, o Ueshi né, todos eles se encontram tecnicamente, isso aí a gente sabe né, negar isso é besteira e acaba que a gente se choca muito né, porque como existem muitas possibilidades de entendimento né, ele deixa indícios de que a aplicação pode ser essa, a aplicação pode ser aquela né, não é uma coisa óbvia, algumas aplicações são, outras não, Alex, seja bem-vindo, eu tô falando aí porque fica registrado né, eu tô falando Alex, sobre essa busca pelos aspectos marciais, dentro do Karate e do Shotokan especificamente, que é o nosso sistema aqui, e o que que acontece né, dessa coisa de um aceita o outro, o cara chega a determinadas conclusões, outras conclusões e assim, eles se chocam né, e acaba que a gente entra em guerra entre nós, como a gente sempre fala aqui, e o Karate tem essa peculiaridade né, Sensei Fernando, seja bem-vindo, de é tão rico, é tanto detalhe, é tanta coisa que pode ser, isso aqui pode ser uma defesa, mas o meu Shiham, o Sensei lá já indicou também com um ataque ao cara de trás, pá, entende, então são tantas coisas, tantas aplicações, que você questiona né, pode ser isso, pode ser aquilo, e a gente né, não entra num consenso e eu acho que não é interessante entrar num consenso negócio único né, olha, é isso aqui, porque vai empobrecer o negócio e quando a gente aceita as variadas aplicações que sejam plausíveis, que sejam possíveis numa luta né, eu acho que vale a pena aí a gente, entendeu, realmente, pô, não aprendi assim como eu, sem sei, mas aquela forma ali, ela tá inteligente, ela tá possível, ela tá plausível, ela tá aplicável né, candida, usa, seja bem-vindo, então a gente entra muito em conflito entre nós e a gente não cresce justamente por isso, o judô, ele é o judô né, o jiu-jitsu, ele é o jiu-jitsu, o bóxi, o bóxi, o bóxi, o bóxi, o bóxi, o bóxi, a capoeira, a capoeira, né, toda a escola, né, em ginásio desses sistemas que a gente vai visitar, vai haver sempre uma tendência de, sempre a mesma aplicação ali do bóxi, sempre a mesma ginga da capoeira, mesmos chutes né, algumas variações, etc, as quedas do judô também, você pode derrubar sim, pode derrubar sábio, blá 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 blá, o jiu-jitsu também, as manobras não são, você pode cair pra cá, pode cair pra cá, pra cá e assim vai, né, o Muay Thai também, sempre, né, hoje de manhã estavam treinando aqui no condomínio, eu vou lá, sempre a goelhada, tá, quer dizer, há uma tendência dessas artes marciais, desses sistemas, etc, a caminhar de uma forma mais óbvia, repetida. A gente, apesar de estar sempre ali treinando, né, aparentemente a mesma coisa, quando a gente se permite olhar de perto, o que eu percebo, podem discordar, caso queiram, né, é que quando a gente entra nos detalhes, vai buscando os detalhes, de um modo geral, a gente vai vendo essa diversidade de aplicações, né, aí você vai ver aplicações que você jamais imaginava ter ali, você vai ver muita, é, até meio o asa, né, os golpes traumáticos de maneiras diferenciadas, que você vai encontrando, você vai encontrando as torções cada vez mais de maneiras diferenciadas, né, impossíveis estarem ali, as projeções de um modo geral, geral, e até as conclusões do sol, né, não tô nem entrando na área do Kumi Uji, mas, o Jujigatame, né, que é uma coisa básica, né, o Jigarame, né, e assim vai. Deixa eu ver aqui, o Alex falou tudo. Isso ocorre pela complexidade do Karate, o Alex nos disse aqui, o Karate Jutsu, seja muito bem-vindo, é, é, seu nome é, é, você falou, é que é tanta gente aqui, né, que todo dia entrando, pessoas falando comigo no Facebook, é, é Bruno, é você que é o Bruno, tem um nome aí que você me passou, que eu te perguntei, eu não sei o teu nome, então, é, não é óbvio, o Karate, ele acaba não sendo assim como o Kung Fu, não é óbvio, essa coisa de deixar a gente estudando, catar, de forma diferente, né, eu acho que deixou a gente muito, tipo, isso é bom, é bom porque tem uma, uma riqueza ali, mas, pra vender isso, as pessoas têm extrema dificuldade, entendeu, e elas vão sempre se basear nas falhas dos adeptos, porque primeiro criou-se uma expectativa com os anos, né, de ser uma arte, assim como Kung Fu, batível, né, os dois se vendiam muito no cinema dessa forma, e uma arte secreta, movimentos, isso, aquilo, muito blá, 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 muito exagero, muita fantasia, mesmo, no modo geral, que acabou prejudicando isso tudo aí, né, então, eu acho que juntou isso com as falhas que houveram, que às vezes acontecem até hoje, a complexidade na aprendizagem, a frustração do indivíduo que faz alguns meses e não consegue, é, entendeu, e não consegue entender e confirma que realmente aquilo é fantasia, ele fez três meses e não entendeu, fez um ano e não evoluiu tanto, né, e vai pra uma etapa e se permite ali aprender ou um boxe ou um jiu-jitsu, vai embora, deslanjo, então tem muita coisa envolvida, né, tem muita coisa envolvida, é, e quem bota as cabeças pra pensar é discriminado, seja um cara top de linha como o sensei Vinícius Antônio, seja um cara como eu, mais simples, mas todo mundo que fala por conta própria, que traz reflexões, né, que está vindo pra cá, não através de um professor, não através de um mestre, ele tá aqui representando uma escola, vai ser apedrejado, como a gente sabe, e acaba que o desenvolvimento do, 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 aderto de cara tem, ele fica muito por conta própria, né, por isso que eu sempre falava, o cara estando lá na escola, ou estando por conta própria, é do Codô, não tem jeito, é caminho solitário mesmo, não tem jeito, porque ainda que ele queira seguir tudo a rigor da escola dele, ele como ser humano pensante, vai sempre chegar a alguma conclusão diferenciada, né, porque a mente que a gente tem é individual, você pode seguir determinada cultura, determinada filosofia, etc, que não adianta, você vai e, mas por que o professor lá, o sensei não faz assim, o cara sabe, sabe, o grande problema, é, mas não sei se é uma coisa de ser humano de modo geral, se é coisa de brasileiro, não sei, né, apesar de eu já ter viajado duas vezes para os Estados Unidos, eu não conheço o mundo inteiro, não morei fora, não posso ter que conheço a mentalidade dos outros povos, mas como eu vivei a vida inteira aqui, eu me perguntaria, essa coisa de Maria vai com as outras, sabe, as pessoas com medo de ser diferente, né, isso é uma coisa muito forte aqui no Rio, então, nossa, né, o carioca, ele tem aquela coisa de se achar à frente dos outros, né, o gostosão que pega a mulherada, isso, aquilo, tudo, mas na realidade, cara, ele é assim, né, ele é, ele quer estar popular, mas quando você vai ver de perto a situação, o cara está repetindo o padrão, né, estou falando assim na vida social de modo geral, é claro que isso aqui vai esbarcar o cara tem qualquer prática marcial, né, então, o caralho, né, mentalidade provinciana, uma coisa, sabe, e aí se fecha na própria forma de pensar, na própria cultura, né, mexe-se muito, que vem de fora, tem que ter a cara brasileira, carioca, cara, por que isso, né, você pode pensar de um modo amplo, né, dentro daquilo ali que foi construído daquele jeito, né, é por isso que o Marcos, né, acho que foi ontem que ele falou, ah, por que que você já não pensou em fazer, né, uma escola própria, independente e tal, é muito complexo tudo isso, é muito complexo, até para grandes profissionais altamente graduados, vão sempre ser algo à parte. Eu sou apedrejado mesmo levantando a bandeira do Xotokan, essa é a verdade, né, então não é medo de mais pedrada ou de qualquer tipo de discriminação, ou de estar remando contra a maré, porque eu já remo, né, e já passo a discriminação. É que eu acho que não há necessidade de inventar estilos, inventar novos, catar e etc. Tá tudo aí, a arte tá pronta, entendeu? Aí já se torna uma presunção, querer inventar novos estilos, não porque não sejamos todos nós capazes, somos, mas não é legal, se não há necessidade, aí sim entra na conta do estelismo. Agora, a expressão própria inevitavelmente vai acontecer, né, e as pessoas gradativamente, né, hoje em dia estão aceitando mais isso, porque se tornar óbvio para uma geração questionadora, por que o Yahara é de um jeito, o Açairo e o Tanaka é de outro, embora os dois sejam um Xotokan, porque o Açai e o Kanazawa, aí que são, né, de diferença, de gritante, Kanazawa para o Tanaka, Açai para a Yahara, para a Kaze, para o Saka, são todos diferentes, alguns são bem parecidos, né, você pega o garate do Osaka, né, com o do Tanaka, é muito parecido, o Tanaka que eu falo é o Masahiko, do Bigodão, lá no Japão, é uma coisa mais pegar ali, né, trabalhava muito na mesma época dentro da JKA, talvez uma semelhança muito grande, a velha guarda, o cara não fez sua escola lá e tudo, mas é isso, sabe, quando a gente busca, né, o que que está ali, o que que pode estar ali, em termos marciais, o que eu percebo é isso, a gente começa a bater cabeça, né, e independente, né, de ser insuportável essa situação, muito chata, situação antipática, da gente brigando entre nós, né, sendo discriminados, boicotados, né, eu não acho que seja correto, nenhum de nós chegar e, ah, estou criando um novo estilo, não porque somos brasileiros, ou sejamos incapazes, mas não precisa, é muita coisa que já existe aí, que a gente nem compreendeu, está buscando compreender, a Cândida, né, ela está nos, está me perguntando aqui, você acha que o garatê pode crescer, em termos de popularidade, depois das Olimpíadas, do ano que vem, olha, Cândida, eu acho que, todo aspecto aí, esportivo, por mais que entre ou não entre, já sabe que não entrou, né, como o Esporte Olímpico, né, o Karate, mas independente disso, né, eu acho que o aspecto esportivo, ele sempre vai, vai ter mais chances, porque as pessoas estão trabalhando, no lado esportivo, há muitos anos, inclusive o Karate, com arte marcial, se enfraqueceu muito, pelo foco exagerado que deu, né, no lado esportivo, né, e, não foi o único, o Taekwondo, sabe, realmente, de hoje, é extremamente diferente, do passado, o Judô já tinha passado por isso, até hoje, existem resquícios dessa coisa, pessoas que não conhecem, determinadas técnicas, do Judô ali, porque não vale, isso e aquilo, no campeonato, né, na baixa esportiva, e o Karate foi para esse caminho, né, então você vê o Karate Europeu, extremamente diferente, pulando o tempo todo, né, é aquela coisa que a gente brinca aqui, e tal, o pessoal chama de Karate, pula, pula, né, o Karate da JK e da JKS, é uma pancadariazinha mais forte, mas, né, o indivíduo, ele precisa, né, paralelamente aquilo, trabalhar a continuidade da luta, pós-queda, né, muitas vezes, o indivíduo fica só campeonato, 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 né, vejamos aí, para não dizer que eu estou fora demais, o nosso admirável, o ex-sensei Tatsuya Naka, que quando fez, né, a jornada dele, né, por outras escolas de Karate, em Okinawa, no próprio Japão, né, que ele foi jogador Yu, em outras escolas de outras artes marciais no Japão também, como o Chorin de Kempu, né, entre outras, e assim como trocou técnica com cara de Jiu-Jitsu brasileiro, embora fosse japonês, trocou também ideia com mestres de Kung Fu, né, se fosse na China ou em outros lugares, e quando ele fez essa troca, né, Okandida, a gente via que, sobre alguns aspectos da luta de perto, a gente esperava que ele mostrasse mais da escola Shotokan para essas pessoas, não foi mostrado, né, aí você se pergunta, poxa, ele realmente estava cru com relação a algumas coisas, ou, realmente, aquela coisa de japonês esconder o jogo, né, por que que na hora dele passar o Shotokan, só, aquela coisa das entradas dele, super rápidas, né, mas não saiu daquilo, né, quando na realidade, quando ele vai fazer instruir pessoas para filmes, e você vê que ele tem técnico que joga para cá, e vira para cá, e joga, e pão, variações maravilhosas, né, e, apresenta mais maldade, até de perto mesmo, né, agora, o aspecto esportivo não vai perder por causa disso, ele vai, tende a crescer, né, não sei se você gosta de competir, eu não tenho identificação, não tenho nada contra quem compete, só quem critica quem não compete, né, aí eu acho que eu tenho que me defender, né, mas não, eu acho que não deve haver essa preocupação, porque o aspecto esportivo, ele só tem, gradativamente, tido apoio, né, então, eu acho que sim, vai dar mais visibilidade, quando aparecer, uma demonstração informal, né, numa Olimpíada lá, ou melhor, informal, seja lá como for, mas já ouvi dizer que não vai introduzir, não, como esporte unifo, não sei, não estou nas cabeças aí, não tenho ideia, tenho receio do Karate entrar na mídia, e se tornar carne de vaca, igual ao Jiu Jitsu, a faixa preta se tornou algo fácil no Jiu Jitsu, é, o Alex, eu estava vendo hoje, o cara com casaquinho, Jiu Jitsu, aquela coisa sempre, eu falei, cara, que coisa impressionante, né, as artes marciais na Ásia, elas existem há séculos, né, hoje você vê uma cambada de pessoas aí, questionando a história do Karate, ah, não, porque não é só porque veio do Kung Fu, teve uma Ivorã, teve isso, teve que botar várias opiniões, algumas eu discordo, e querem, né, montar ali aquela coisa de acordo com o que pensa, não quer aceitar uma coisa que seja verdade, né, e aceitar que, sim, estamos numa outra época, e podem existir técnicas, né, que não necessariamente eram aplicadas de determinada forma, mas podem ser hoje aplicadas dessa, daquela forma, que vai parecer, de repente, um sistema, ou um estilo de Kung Fu, ou Maikai, mesmo assim, que necessariamente tenha o Karate um vínculo com aquele sistema, ou aquela arte, né, então, eu acho que a mentalidade flexível é difícil para as pessoas por causa disso, elas têm uma ânsia, né, de representarem uma escola, né, a rigor ali, uma escola tradicional, o cara quer fazer parte de uma tradição, entendeu, achar que está honrando um desses médicos, então, na realidade, cara, o que chega nas nossas mãos, nas nossas mentes de conhecimento, entendeu, é realmente um acúmulo de conhecimento que veio antes dele, veio dele, veio de filho dele, veio de outros médicos, que ele formou, e assim por diante, né, que continuaram a pensar, então, esse processo que o Shifu Ema Mura fala, de, do aluno ter que pensar diferente do seu professor, né, é um processo que é real, desde sempre, sempre houve a mudança, sempre houve a aparente descaracterização, né, porque é muito pessoal a prática marcial, né, então, é, eu vou chegar no teu ponto, tá, o Alex, então, o que eu penso é isso, é muito pessoal, se eu começar só a repetir o padrão, sem pensar, sem sentir a técnica no meu corpo, né, sem sentir, sem entender a raiz da movimentação, e sem, necessariamente, jogar, me jogar ali na classe, estar, interagindo, com a movimentação, o que que eu tô fazendo ali, o que que pode ser, né, a aplicação, se não houver isso, fica uma coisa superficial, né, e tende a falhar, né, na frente de alguém, mais sincero, que esteja usando, o Karate mesmo, ou outra arte, né, mas, todo esse processo, você vê, é discussão, é assunto que não acaba mais, muitos se repetem, de formas, né, diferenciadas, aqui nas lives, mas vocês veem que, né, sem ser a lei, seja muito bem-vindo novamente, você vê que, é o que acontece, né, então, discussões mil, existem sobre origens, né, sinais históricos, técnicas, aplicações, isso e aquilo, hoje em dia, né, no universo do Karate, provavelmente, o pessoal do Kung Fu, deve ter coisa equivalente, e tal, mas, na Ásia, essas artes já existem, há muitos séculos, né, Mateus, Jus, Abbas, Sagarius, seja bem-vindo, agora, o que eu falo é isso, aí eu vi um rapaz com casaco de jiu-jitsu, e tal, e independente das, das discussões históricas, sabe-se que o Karate, começa a se desenvolver, em Okinawa, por volta do século XVI, né, o Kung Fu, muito mais antigo, muito mais antigo mesmo, né, o Vaz Labus também, e tal, hoje em dia, existem, né, pessoas que derrubassem as teorias, não, não foi um cúmulo, foi um cúmulo de conhecimentos que chegou ali, em Okinawa, né, e não só de a China, eu escolho, eu acho que a influência maior foi chinesa mesmo, né, você vê traços nítidos de Kung Fu, em todos os estilos de Karate, e inclusive em Shotokan, então, é, as pessoas gostam de puxar para si, mas independente disso, você vê, são coisas antiquíssimas, e sendo antigas do jeito que são, Alex, você vê, cara, em séculos, mais do que décadas, séculos, né, nunca houve, uma só família de lutadores, que fizesse o que o brasileiro quer acreditar que os gritos fizeram, entendeu? Então, até que ponto, até que ponto, né, o nosso ego de brasileiro, né, interfere, nessa, nesse processo, né, de, falatismo, de paixão, por um março marcial, como aconteceu com o juiz, né, então, cresceu demais, sabe, foi muito exagero, particularmente eu, acho que o sensei Fernando também concorda, acho que teve muita forçação de barra, sempre houveram regras, aquela, que vale tudo, que até o Belfort fala que nem, vale tudo zero, né, vale tudo era, mas, cara, tudo que cresce demais, como cresceu o juiz, né, acaba que a política toma conta, o Taekwondo também, é caríssimo, são caríssimos os exames, né, o Karatê também não está fácil, fazer exame, agora, política, não tem jeito, né, então, acaba havendo venda de faixas, acaba havendo isso, aquilo, entendeu, pô, gente, é complicado, às vezes você vai bem no exame, você pagou o exame, você vai bem, em alguns aspectos, mas você vai mal, né, no exame, em algum aspecto, para determinado mestre, você não passou, às vezes ele não está ali julgando, ele só está assistindo, né, para outros, ah, tudo bem, acontece, o cara está pegando a preta, estou falando de preta, né, de marrom para preta, porque geralmente, né, assim como dizem, ah, comprou carteira de motorista, ah, comprou essa faixa, o cara não faz carteira, as pessoas falam uns dos outros, assim, né, quando não concordam, né, com isso, ou realmente quando o cara está muito, né, deficiente tecnicamente, ou muitas vezes, como é o caso aqui, cara, eu tenho interpretações, né, de fluidez dentro do xotocã, que algumas pessoas não admitem, não concordam, né, aí acham que eu não sou autêntico, alguns, né, então vai ter sempre isso, mas, isso acontece, o cara da banca vai lá, tinha prova, compreende o momento, mas vê que você tem, né, mas um outro mestre que esteve, eu volto e meio exame, tem isso, né, professores antigos, convidados, então, muitas vezes a gente não está, não passou com louvores para essas pessoas, não devia passar, entendeu, então tudo é questionável, né, aí o cara já vai achar que você pagou, passou, né, então tem que ser, é muito complicado, mas existem sim, fatos, né, o fato de pessoas que não tem base nenhuma, né, como eram, tinha pessoas no meu exame que não tinham base nenhuma, alguns ali estavam muito fracos, entendeu, se eu achei que eu falhei em alguns aspectos, né, principalmente no comitê, que eu estava confuso, tá, eu me pegava no pau no nariz, nunca tinha acontecido aquilo, porra, cara, a gente estava com deficiência física, assim, assim, sabe, não conseguia porque era doente, tinha muita coisa, né, a federação vai lá e dá, o grau para o indivíduo, porque o indivíduo sonha em ser, isso não acontece em escolas sérias de jiu-jitsu, tá, é, e até onde eu sei, se a direção do judô for japonesa, ou mesmo o karatê como o sensei Uriu, não vai dar, não tem passação de mão na cabeça, tá, mas eu acho assim, cada caso é um caso, é muito complexo de avaliar isso tudo, né, mas que sim, que no caso do jiu-jitsu brasileiro, inflamou tanta coisa, que virou uma coisa antipática, virou, cara, virou, porra, porra, cara, onde já se viu virar marca, né, virou uma coisa que quase que, marca de roupa, né, que tu vê a arrebentação de um jiu-jitsu, não sei o que é lá jiu-jitsu, aí o G vira uma faixa com aquelas listras, né, faixa preta, com ponta vermelha, listra e tal, quer dizer, um investimento, cara, que jamais houve em sociedade alguma, em cima de qualquer arte marcial, então, essa ânsia do brasileiro de criar ídolos e heróis, como se isso aqui fosse um Paraguai, um Uruguai, cadê o grande, grandes nomes, aqui a gente tem o Pelé, tem o Senna, entendeu? Tem gente que é conhecida no mundo todo, pras próprias artes marciais, depois dos próprios greyses, né, que foi pra mim forçar a barra, em alguns aspectos, quantos caras de MMA descontaram lá fora, né, então o Brasil, pô, a carne de miranda, tem sempre gente que sai daqui do Brasil, seja, né, de uma forma ou outra, e tá vendendo lá fora a imagem do Brasil, então, mas e pra que essa carência toda? Ah, mas é que o povo precisa de heróis, já é um povo trabalhador tão sofrido, cara, mas existem outros povos, me diz aí, um herói da Etiópia, do mundo moderno, não tem, então o brasileiro tem que parar com essa coisa de querer construir na marra determinados ídolos, aceitar, não questionar o que tá sendo vendido pra ele, entendeu? A nossa sociedade, ela é muito prejudicada, né, parece que tem um papo meio que político aqui, né, mas ela é muito prejudicada com determinadas coisas que a mídia vende em massa, uma coisa que, porra, traz, né, uma determinada ignorância nos Estados Unidos, ou no país europeu, aqui traz muito mais, entendeu? Uma coisa lá, você bota lá, essas músicas pop, estejam brasileiras ou americanas, cara, é sacanagem o tempo todo, entendeu? Então, o que que aquilo ali tá gerando de positivo? Né, fazer com que as mulheres que usem, cada vez mais shortinho, mais curto, né, fiquem rebolando, quer dizer, qual é com tudo que aquilo ali acrescenta, né, as pessoas não tem mais paciência pra ler um texto, mesmo que o assunto esteja interessante, não vai ter a paciência pra ler tudo, alguns sim por tempo, outros não, porque não tem saco pra ler, porque não vem, desde criança lendo, entendeu? Eu mesmo, quando era criança, não tinha hábito de leitura, adquirir depois de mais velho, né, então, cara, sabe, quem que tá botando a mão na consciência, cara, pô, tem que melhorar aqui e ali, pra que o país mude, né, pra melhor, né, então, nós temos um país que pega qualquer coisinha, né, e idolata, você vê isso aí com o político, esquerda, direita, não, Lula, ah, Bolsonaro, aquela coisa, cara, são dois caras que tão na política há anos, vamos parar de endeusar um lado e o outro, entendeu? São sempre as mesmas caras, já diziam titãs, né, embora a nossa mídia também seja uma carta marcada, né, todo mundo fechadinho ali, parente, amigo, não sei mais de quem já vinha ao longo dos anos, né, você vê, mas é igual aquela música, né, são sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes, entendeu? Então, cara, isso tudo afeta a mentalidade do brasileiro perante a arte marcial, o cara não vai querer aprender karatê, sabe, você não faz apenas karatê, porque ele tá vendo só karatecas meia boca, porque na época do Vale Tudo muitos perderam, o cara não para pra pensar, o que que tá por trás disso? nós não temos uma sociedade pensante, cara, nós temos só teleguiados, né, então, cara, isso prejudica o país com potencial disso, aí pega qualquer rapaziada de, 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 as ditas comunidades, né, que antigamente eram chamadas de favelas, hoje em dia parece que é uma ofensa, cara, inclusive pessoas, garotos negros, cara, o potencial do cacete, negro cheio de raça, quando vai lutar, às vezes o cara não é muito técnico não, mas o cara dá pra trabalho pra qualquer um de nós, porque ele, porra, vem com tudo mesmo, pá, pá, entendeu? Mas, pô, pega esse potencial e instrui, parar de nivelar por baixo, cara, não, porque a gente tem que curtir nossa própria música, né, nós temos, aí quando tu vai ver, a pior qualidade musical possível que tá sendo vendida pro mundo como música brasileira, aí ninguém conhece o Albi Sater, o Renato Teixeira, aquilo sim é um sertanejo regional, entendeu? Ninguém conhece aí coisas essenciais, cara, entendeu? Coisas assim, sabe, eu tô falando de música um pouquinho, né, mas vocês veem, não tem um estímulo, né, então sim, qualquer cara, né, que seja bem vendido, como os grises foram, já vira uma marca, já vira uma, né, juntando com aquela problemática de, nós precisamos de heróis, né, né, e vocês veem, cara, de lá pra cá, tudo bem, desculpa a expressão, a merda já tava feita, já existia o Vale Tudo, o Jiu Jitsu saiu na frente, né, o próprio Marco Rújo tava falando que ele teve que lutar para, né, também representar o Brasil lá fora, porque só era permitido que o Reis fizesse isso, quer dizer, sempre isso, sempre houve um controle, né, dos poderosos e quem andava com eles, e a família Gris foi poderosa, né, gente, vamos falar a verdade, sempre andou com pessoas influentes na zona sul carioca, né, e assim, caminhou tudo, né, então você não vê, cara, é, o estímulo, cara, mas peraí, porra, isso aqui parece ineficiente na rua, porra, mas será que eu tô usando da forma certa? Será que numa situação aqui, pá, pum, pum, sabe, não vai fluir a coisa de algum jeito? Será que eu não tenho que encaixar um chute antes do, sabe, porque o cara aprende assim, assim lá na SKI, né, sai, pá, e ele imagina aquilo acontecendo espontaneamente, né, e nessa entra aquela problemática que eu falo, gente, o cara vai fazer um Wai Thai que tem, tudo bem, o cotovelo, né, tem a joelhada, os chutes, né, de um modo geral, e os socos do Wai Thai, né, que pegam ali uma carona com boxe, só que quando ele despreza o Karate, ele vai desprezar o uso do pulso, da borda da mão, de forma diferente, da faca da mão, da borda da faca da mão, a ponta dos dedos de várias formas, né, ele vai desprezando, tá, os cinco dedos são usados, cada tempo, os dedos dos pés são usados, a cabeça é usada, o antebraço é usado, o cotovelo também, como no Wai Thai, o joelho também, como no Wai Thai, pra cima, pra cima, de lado, pra frente, tá bem, né, chutes também, variados, bem legais, fora dos tradicionais, né, além dos tradicionais, e assim vai, né, falandes, como a gente sempre cansou de falar, mas o cara despreza isso, porque não é apresentado de uma forma legal pra ele, né, até porque a própria comunidade de Karate não vende tanto como uma coisa pra eu me defender aqui de uma forma livre, eu tenho que estar sempre dentro de um padrão samurai, né, ereto, mesclado com Karate Jotokinapa, porque o Karate Jotokinapa é basicamente isso, o Thiago tá botando aqui, a galera hoje em dia é muito imediatista, Karate é algo que demanda tempo, muitas das vezes, de uma vida inteira, exatamente aí, ó, Thiago, exatamente, esse é o problema, né, o cara não vê, ele não se vê praticando aquilo, porque ele não tem paciência pra aprender, né, ele não tem paciência pra, pra praticar o Karate, profundo, né, e o superficial, é superficial, vai perder, pro Muay Thai bem batido, um boxe bem batido, uma capoeira bem batida, vai perder, porque tá superficial, o cara tá pensando na postura, né, que ele tá fazendo, aí ele quer defender um chute, ao invés de, pô, escorar com a perna, ele não tem malandragem, aí, aí sim, aí sim é bem-vindo aquela malandragem, do brasileiro, do Karate, aí sim, pra sobreviver, inclusive, rapaz, agora eu vou falar pra vocês, é mais fácil, no próprio Brasil, surgir, dentro do tradicional, um antídoto, contra essa bagunça, do que no Japão, na China, porque a gente tá aqui, convivendo com as duas realidades, aí entra um pouquinho na minha crença, similar com a do Chifu no Geraldo, né, tipo, a, o celeiro que é o Brasil, com relação a essa coisa, de cara, temos artes de fora, não temos tradições familiar, né, uma tradição familiar marcial, então, eu fui lá, aprendi Karate, meu pai gostava de Kung Fu, de Tai Chi, e etc, né, mas, praticamos o Taekwondo, ele também praticou, né, paramos, coincidentemente, na mesma graduação, sendo que ele praticou mais aquele Taekwondo da ITF, na época, que era o que o Jay Lee ensinava, depois foi para Kung Kwon, né, todo mundo pode ter contato com o judô, com o próprio jiu-jitsu brasileiro, com o Aitai do jeito que é vendido aqui, e que é exportado, então, a gente tem contato, né, com essa realidade, que abafou o tradicional, que a gente pratica, mundo afora, então, aqui, é o laboratório correto, para você ver, não, então, peraí, um sotou de o que, não vai funcionar um cara do Aitai ou do boxe, que vai, entendeu, porque vai juntar a técnica do indivíduo, tá, com a característica do povo brasileiro, né, aquela coisa mais, né, cheia de catimbo, e tal, entendeu, gente, então, só aqui, é que vai surgir o tradicional bem feito, e pensado, até, eu colocaria até o sensei Vinícius, outro nisso, né, porque não é no Japão, que você vai dar o resgate, de qualquer, entendeu, sendo o indivíduo, porque se eles, guardam, e sabem essas técnicas, as coisas que hoje, eu questiono muito, eu acho que muita coisa se perdeu, porque, ficou tanto aquela coisa, de vender campeonato, que, acho que muita coisa, acabou, né, muita coisa assim, sumiu, registro daquelas técnicas, na escola, basta ver o chorinho de tempo, o cara enganchando, o mais querido do outro, derrubando, pá, pô, o Asai já fazia isso, tá lá no livro do Nakayama, que eu mostrei aqui, entre outras técnicas, né, e aí, vai lá o Naka, mas cara, pô, mas o que que tá havendo, pô, é que o cara nunca viu essa técnica, se ele não está treinando, é um vacilo, porque, tá no registro do estilo dele também, aí você vê, ao mesmo tempo, tem essa guerrinha, tem todos nós, ah, esse cara é picareta, tá falando uma coisa que não existe, não, esse Karate nunca foi assim, cara, mas é que tá, será que nunca foi assim, o que, o Karate Keren Kaká, passou pro mundo, ah, mas pô, você não é só tocando, tem que representar aquilo ali, não, mas é que tá, a minha interpretação, do que o Asai e o Karate Keren Kaká mostraram, por exemplo, é diferente, eu sempre dito eles, porque é diferente, ele vem daquilo, mas busca lá atrás, antes da NKK, e já traz uma coisa renovada, aí eu falo, pô, cara, então é possível você, sem que você descaracterize, né, os fundamentos e tudo, você encontre você ali mesmo, e você encontre soluções, técnicas, né, quer dizer, cara, é igual, realmente, religiões como o Budismo, né, e etc, e falam, cara, nada estático, tudo é mutável, quando houve o que houve da movimentação da família Grace pro mundo, tenha tido malandragem, dinheiro investido, etc, mudou o panorama, muita gente que a gente achava que ia fazer frente se aparecesse alguém, né, pra desbancar qualquer tradicional, não apareceu, tiveram que se preparar, vocês veem lá o Danca Leong, lá do Inchum, fica treinando os caras lá, né, pra, pá, contra a boxe, né, o Inchum lá contra a boxe, pá, eles saem daquilo ali, eles lutam diferente, pá, tem que ver, cara, bota lá na internet, bota na internet isso, samurai, romanos, seja bem-vindo aí, entendeu, cara, então, acho que aqui é que vai surgir, sabe, um tradicional pensado, inteligente, sabe, que vai realmente se soltar, se precisar, vai variar, camarei, vai saber bloquear a queda, vai quedar, vai reativar, reviver isso no Shotokan, né, só que as pessoas acabam nem usando mais o nome Shotokan, porque sabem que vão ser atacados, por mais que sejam graduados, que sejam conhecidos no meio, né, o C.C. Fernando deve saber disso, mas infelizmente é isso, cara, os Cris, seja bem-vindo, você vê aí, o Cris é do Jiu-Jitsu, eu volto no meu sinto ele, o cara é do Jiu-Jitsu, você já praticou o ano do Jiu-Jitsu, parece que é marrom, quer dizer, o cara de marrom de Jiu-Jitsu, sabe muita coisa de Jiu-Jitsu já também, né, mas está aqui, dando atenção para o Davai de Karate, quer dizer, cara, ele enriquece o Jiu-Jitsu dele, ele aprende o Karate, e assim vai, entendeu, então, só no Brasil, cara, que vai surgir, que irão surgir coisas assim, a resistência do tradicional bem feito, vai ser aqui, e não vindo do Japão, claro que o japonês em si, já tem uma natureza de, ele observa, aprende, domina, tá, mas qual é o envolvimento do Japão moderno, né, com a arte marcial, hoje? Existem, né, milhões de praticantes, provavelmente, japoneses, mas, qual é, qual é, o que que move esses caras, será que move como moviam os antigos? Entendeu? Porque, por exemplo, existe essa questão, né, de, de um cara aí que seja, como era o sensei, Tadashi Takiuchi, levava pra casa, né, aquele horror japonês e tal, né, tinha aquela coisa toda, mas, realmente o cara fazia, acontecia, né, sensei Adriano, ou seja bem-vindo, sensei, é, tá, o Cris tá dizendo aqui, cara, ter completa as falhas em pé do jiu-jitsu, ai, muito, nesse ponto, muito, mais completo do que o, do que o jiu-jitsu, né, e o mesmo que o Yuti, o Cris, não é completo como o jiu-jitsu no chão, tá, nunca, não quero que as pessoas entendam, que quando eu falo de kubi-jitsu, eu não sei o que o sensei-jitsu no chão, né, vende, com relação ao karatê do chão lá, tá, eu sei que ele conheceu o sensei-jitsu no chão, que era, né, aqui no Rio, chamado Shihan Sorhaku, que era um cara ali, né, que pegou a geração do, do sensei-jitsu, que foi a primeira, né, acho que foi assim, o sensei-jitsu no chão, e em seguida veio a geração, dos faixas pretas, que o sensei-jitsu-haku tava lá, né, então o sensei-jitsu no chão, ele parece que conheceu com ele, conheceu com ele essa ótica, né, que ele chama de jiu-jitsu, né, que nada mais é do que o karatê, com a realidade fora dos moldes limitadores, o Thiago tá nos dizendo aqui, a galera tanto lá, quanto aqui, está iludida pelo aspecto competitivo, exatamente, Thiago, concordo contigo de novo, tá iludida com essa coisa de marcar o ponto, e a luta não acaba ali, cara, né, é muito bonito, o cara chuta e, pá, pum, pum, pá, não dá, mas não, esse negócio de sair, de bater, às vezes não vai acabar ali, cara, saiu, bateu, invade, derruba, pá, pá, pum, né, continua, pum, né, defende, bate, porra, dá uma dinâmica mais feroz, né, que precisa, o jiu-jitsu tradicional, também tem a parte em pé, com socos e chutes, a parte de chão, sem ser, Adriano, quando no Brasil eles falam do jiu-jitsu tradicional, o que a gente pode falar? O que chegou aqui? é o kano-ryu jiu-jitsu, entendido como jiu-jitsu, né, a parte em pé, que chegou inicialmente aqui, era mais pobre de atemi, né, quando o judô encontrou o karatê, o judô aqui, que já estava no Brasil, inicialmente quem tinha ficado aqui, não aprendeu que a Kodokan já tinha tido acesso no Japão depois, na fase que o Nakusha foi pro Japão, vai acompanhando, com relação a tudo que a gente já leu, de karatê e judô, né, então tem essa coisa aí, do pessoal, que o jiu-jitsu tradicional tinha socos e tal, realmente, eu já vi, pá, na Kioto, né, fiz vídeos da Kioto jiu-jitsu aqui, que é a mão, né, do Hélio Grace, o Francisco Mansu, que é o professor, o mestre lá, pá, defendia, defendia assim mesmo, tá, a mão assim, pá, e jogava e batia, um desenvolvimento legal de pá, pum, pum, né, mas não se compara que temos no Karate, né, isso é notório, e o conhecimento que eles tinham antes, era algo ali, não sei se do Kitori U, alguma coisa, um dos estilos de jiu-jitsu, que Kanda estudou, e colocou ali no Kodokan, judô Kodokan. Uma das, né, influências nesse caminho, foi o próprio Fusei U, jiu-jitsu, mais no estilo, né, de jiu-jitsu, que tinha as técnicas de solo, que tava ganhando todo mundo da Kodokan, né, então o que chega aí, tanto de chão, né, projeção, e o que tinha ali no Jujutsu, dito tradicional, nada mais é, do que o jiu-jitsu tradicional, moderno, por quê? Aqui não chegaram muitos estilos, ou se chegou, se chegou em família, e não foi propagado, de jiu-jitsu, que tivessem, só, projeções, ou, projeções de atemi, torções, e tal, isso, você pode reparar, fala assim, muito, eles enchem o peito, a falar do jiu-jitsu tradicional, que nada mais é, do que já era o jiu-jitsu moderno, que era o judô, né, que não dá uma ênfase rica, a, enraizamento, boas técnicas, né, de soco, faca de mão, você vê, quando o, 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 o sensei, o, o sensei, Massa Rico Kimura, lutou, com o Waldemar Santana na Bahia, ele teve que apelar pra técnicas de Karate, isso dito por ele mesmo, entendeu? Ele falou que ele teve que apelar pra técnicas de Karate, pra se livrar, né, ali do, do Waldemar Santana, em algumas situações, ele disse que lembrou de técnicas que ele aprendeu de Karate no Japão, né, pra usar ali, porque o Waldemar Santana tava usando capoeira, e o jiu-jitsu dos gays, quer dizer, olha a situação, sensei, então mesmo quando a gente vê aí um sensei, grande sensei, como o sensei Jino, falando de jiu-jitsu tradicional japonês, ele fala, cara, mas essa bagagem que eles têm é do judô, né, e ainda me disseram, não posso afirmar nada, nem tô querendo difamar o dojo de ninguém, não sou ninguém pra isso, mas me disseram que o filho dele foi estudar o gojuyo, da Seigokan, aqui no Rio, né, que o dojo dele é do Rio, e que ele teria levado também umas influências, né, de chutes, aplicações de soco, de gojuyo, quer dizer, fortaleceu o atemiro, o asa deles, né, daquele dojo em si, mas se você ver, cara, sabe, poucos ensinam essa ótica, e mesmo assim, quando eles enchem a boca pra falar de, ah, jiu-jitsu tradicional, já é, tá falando de um jiu-jitsu moderno, e nenhum dos estilos tradicionais que já haviam no Japão, né, então as coisas, elas são nebulosas, quando se fala em jiu-jitsu, jiu-jitsu, etc, aqui no Brasil, eu penso assim, sabe, e tem sempre aquela coisa, como tem muita gente, né, nossos avós e tal, aquele pessoal daquela época, que praticou, né, o que eles chamavam de jiu-jitsu, que era esse, dito, jiu-jitsu japonês, eles tendem a ter uma coisa assim, de que, né, aí quando vem o Hélio Gris, aquela coisa toda, o Carlos Hélio, de achar que é o melhor arte marcial, que todas derivam do jiu-jitsu, sabe, aí já vem uma história que não tem nada a ver com isso tudo aí, que contam, que fala, cara, pô, mas não é isso, cara, não tem nada a ver, o que reforçou, você pega o livro da Kodokan aqui, que eu já mostrei uma vez, que reforçou a temi, foi o Karate, o próprio Sensei Fernando, que foi aluno aí da linhagem do Sensei Wagner Bu, de Aikido, ele sabe que, pô, as técnicas que eles veem lá dentro, lá na, na, na escola do Sensei Wagner Bu, tem muita coisa do Karate ali, eu pego, se eu pegar os livros aqui, Nakadaka Ken, isso aqui, um monte de técnicas, chutou, tudo nitidamente as mesmas técnicas do Karate, entendeu? Porque, por exemplo, existem detalhes de uso do chinês para o japonês, um Keito, o quê? Né? Tá, defendendo, pá, por dentro aqui, tá? Ou um Seriuto, o chinês, ele pode defender pra cá, e defender pra cá, aqui não é mais Keito, e nem Seriuto, mas ele tá defendendo pra cá, tá? Pá, pum, quer dizer, não é essa linguagem que tá lá no Aikido, ou no Judo, é muito mais Karate, então, quer dizer, o que tende a termir no Judo, no que chamem aí de Jiu-Jitsu tradicional, ou mesmo Aikido, muito vem do Karate, entendeu? Mas vem muito mais do Karate do que, de outra arte, entendeu? Ou tenha nascido originalmente no Jiu-Jitsu, já pode ver, eu acho que é muita bandeira levantada, sabe, o Sensei Adriano? E a gente, pô, olha assim, cara, não é isso, cara, tá mentindo, tá contando uma história que foi contada pra ele de uma forma errada, sabe? Mas sim, sei dessa história, meu pai já falava, o meu mestre de Karate falava, olha, o Jiu-Jitsu, 30% em pé, 70% chão, aí meu pai, pô, esses caras começam a levar logo pro chão, pô, lembra que o Jiu-Jitsu socava, jogava, quer dizer, realmente era vendido assim, né, o Jiu-Jitsu de modo geral e com o tempo realmente o Hélio fez, o Hélio Gris fez uma campanha muito grande pra só ficar muito mais já direto no chão, né, e aí eles enfraqueceram essa parte de defesa pessoal, mas nunca foi uma coisa é pra fazer frente um Karate da vida não, em pé não, ele realmente tem que puxar pra baixo, então não sei nem o que o nosso amigo aí, o Hélio Gris sabe, né, da história do Jiu-Jitsu no Brasil, quando se fala de Jiu-Jitsu tradicional, o que ele pensa, mas se vocês forem analisar, e eu falo porque eu tô lendo sempre, tô falando coisa da minha cabeça, né, claro que pode aparecer outro que leu muito também, discordar em alguns pontos e assim é a vida, né, mas pelo que eu vejo, quando se fala Jiu-Jitsu tradicional no Brasil, é um erro, porque não é Jiu-Jitsu tradicional, né, é um Jiu-Jitsu moderno japonês, e hoje a gente chama Judo, né, mas como era quando Jiu-Jitsu, né, quando eu ia Jiu-Jitsu, aqui foi entendido como Jiu-Jitsu, né, aí espalhou e realmente aqui no Brasil ganhou a sua própria cara, muito mais influência do boxe, né, os socos curvos, né, você não sabe se o japonês já fazia assim, ou se existia alguns, né, antes mesmo do Karate ir pra Kodokan, como é que o Atemi, né, no estilo de Jiu-Jitsu, que Kano estudou, como é que era, é muito nebuloso, os detalhes são nebulosos, com relação ao Karate, a aprendizagem do Sensei Funakoshi, e dele pra trás, como de Jigoro Kano, a aprendizagem dele, né, nos três estilos que ele estudou, né, depois é que ele chama outras escolas, né, como o próprio Fusei Yu, para Kodokan, né, então do Kano pra trás também é muito nebuloso, né, mas vocês veem que cada vez mais, né, Sensei Adriana, a gente tá buscando aí, né, e às vezes eu chego a conclusões, porque o cara aí não concorda, ele chega a conclusões, que eu posso não concordar, mas não vou dizer que aquilo não é Karate, porque o cara sabe Karate, o cara é formado em Karate, mas ele tá aplicando de uma forma que eu discordo, né, então, as interpretações, elas variam muito, e às vezes você vê uma interpretação de um indivíduo que sabe, pô, pra caramba, tem mais tempo que você, e você olha, cara, não é isso, entendeu, não tem lógica você fazer um ataque numa base de defesa, por exemplo, entendeu, uns detalhes assim, Marcos, seja bem-vindo, ele tá aí, fala aí, Léo, aí o Marcos botou aqui, o atemi no Aikido é pra entrar na torção, exatamente, no judô é pra entrar na queda, e no jiu-jitsu é pra levar pro chão, no karate, o atemi é pra destruir na pancada, essa é a diferença, não é, mas o atemi, tanto no judô, né, quanto no Aikido, nitidamente, o que é ensinado, né, em determinadas escolas, como a do, 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 do sensei Wagner Wu, se eu pego o livro aqui, eu vejo técnicas nítidas, todas elas, não tem todas que a gente tem, mas o que tem ali, todas são nitidamente parecidas com o karate, né, então, gente, é, muito interessante tudo isso, sabe, é, ah, obrigado aí, o, é o, o Léo, né, quem é, D, Magalhães, ué, ah, Leonardo, é ele mesmo, Leonardo aí, é irmão do Nildo, que às vezes pinta aqui também de visita, como ele, foi, é, aluno comigo, lado a lado, eu também era aluno, né, do sensei Kung, né, o meu sensei, também foi sensei dele, eles treinaram até a faixa verde, quando eu entrei no karate, eles estavam na laranja, né, mas infelizmente complicou pra eles, eles, não deram continuidade, mas, também me ensinaram bastante ali, né, eu aprendi bastante observando eles, naquela época, e, seja sempre bem-vindo aí, Léo, vamos ver se a gente marca aquele mate, aquele gole de mate, que tá ficando cada vez mais calor, né, então é isso, gente, é, a marcialidade, né, cara, é, encontrar isso, sabe, e o karate é tão rico, que, permite, né, permite que, se você, né, possa enxergar, um teixô, né, pá, no externo, na flutuante, pá, né, pá, né, externo, para do externo, pá, flutuante, pá, não é, cabeça, joelho, não é, joelho, de lado, tem tudo isso, entendeu, então, defende, pega o braço, vira para trás, o cara, oi, quer dizer, cara, tem tanta coisa aqui no mundo, o karate, e, flexibilidade de situações, que você pode, ao invés de usar, de uma forma, usar de outra, né, ainda mais nessa área de torção, joga para lá, joga para cá, que também, de um modo geral, posteriormente, né, a passagem de Guzo Shioda Sensei, do Aikido, na JK, catamos muito de Taisabaki, aperfeiçoamos no Shotokan, as torções, entendeu, pegou-se coisas ali, nitidamente, né, Sérgio Souza, ouça, seja bem-vindo, e por que condenar, mas já não é mais karate puro de Okinawa, isso e aquilo, cara, é o karate de Okinawa, foi para o Japão, misturou, né, assimilou coisas também de escolas japonesas, porque, qual mal, enriqueceu, ué, o karate em Okinawa, já não é mais Kung Fu, e aí, vamos botar aí, vamos botar assim, Kung Fu, virou karate em Okinawa, né, as versões shuri-te, tomari-te, né, narra-te, antes, to-de, te de Okinawa, aquelas coisas todas, foi para o Japão, né, sem contar um tegume, lá em Okinawa, uma coisa mais de H, foi para o Japão, qual seria o problema de ter, pego influências dos do, do Aikido, seja lá o que for, o que tem acontecido, o próprio Kendo, enriqueceu, eu quero lá saber, se eu não to praticando algo purinho, purinho, cara, nitidamente o karate tem que eu praticar o vídeo, aqui não, mas tem influência japonesa, que ta bem uma terra rica de técnica, né, já treinou o Kaki-e do Gojuryu, sensei, é tipo o Tissau do Karate, exatamente, né, não, não treinei não, eu não tinha até acesso a tantos detalhes de Gojuryu, não, mas gostaria, gostaria de treinar, achei bem legal, pá, aí vira, ui, cara, mas nunca treinei, lembra o Tissau mesmo, lembra aquela coisa, ui, vai, vai, ui, vai, realmente lembra, quando eu conheci o Kaki-e, a primeira coisa que eu lembrei foi o Tissau, né, e tem um também, não, tá, e sim, tem um notário X, singular ao X, é interessante, então, o que eu penso é isso, cara, sabe, o que eu penso é isso, é, a gente tem uma arte marcial riquíssima, né, que vai usar o corpo de maneira bem inteligente, bem versátil, variada, né, mas as pessoas não conseguem enxergar porque elas estão presas ao padrão, entendeu, todo retinho, todo isso, entendeu, enquanto no passado, na época do sensei Fernando e tal, o pau comia, quebrava e tal, mas tinha muito cara bruto, que aprendia o tchukê, soltou o tchukê, ajudando ali o tchukê, gedambarai, o chutou, tá, 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 mas não saia muito disso não, eu penso que todos daquela época tinham um refinamento, que você vê hoje em dia, entender, não, isso vem depois, isso vem depois, até mesmo em tri, né, poucos foram os que dominavam lá, esses detalhes ricos, né, de como usar isso e aquilo, né, e quando o carnazal veio pra cá, em 86, o próprio assai não lendo o ano, que trazem suas escolas, que trazem suas influências, nossa, caiu, caiu o queixo de muita gente, né, só que esse problema que nós temos, não, eu só sigo a tal escola, eu só sigo aquele, né, isso enfraquece, né, agora, é aquilo que eu canso de falar, né, ninguém pode dizer que, porra, um cara como eu, pá, pum, batendo aqui, teu zack, pá, pum, pá, vamos dizer aqui o princípio do vinho do quinho, né, pum, é claro que você não vai fazer, você tá lutando de verdade, pá, pá, pum, né, por que que nem a cara tem? Ué, eu tô na situação aqui, né, pá, pum, pá, daqui ó, que defendeu ele, pum, já entra, né, vou fazendo pra cá, pá, pum, né, pum, pum, por que que é karatê? Ah, porque eu não sei ter no karatê, choto que é pá, né, pá, pum, pum, tá, tem essa sim, mas a possibilidade viva, né, ela vai te pedir outras reações, né, então, vamos pensar marcial, meu tempo tá acabando, amanhã eu não tô de novo, muito obrigado a todo mundo.